Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não, não. Não, 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 não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Obrigado. 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 Você não tem que fazer isso. Você não tem que fazer isso. Como é? Você não tem que fazer isso. Vamos lá. 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 Obrigado. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E a penaltyada Mama? Mama! Muitos! Muitos mamães... Por que. Se inscreva no canal. Tchau, tchau. 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 Tchau.